Parece que o Bitcoin atingiu aqui o primeiro fundo na região dos 30.300 dólares e a pergunta que fica aqui que todo mundo está se fazendo é será que o Bitcoin vai após esse dump de 28% voltar a subir aqui e atingir níveis mais altos acima dos 42 mil dólares ou a gente vai ver que o Bitcoin aqui agora atingir níveis mais embaixo e essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo e tudo vai depender desse nível que eu vou mostrar para você, então esse vídeo aqui é muito importante eu aconselho você assistir até o final Bom, vamos lá pessoal, então aqui ó, após esse dump que a gente teve aqui, confirmando aqui então o final do dump depois desse fechamento aqui de ontem, a gente viu aqui que o Bitcoin então ele praticamente teve esse dump de 28% desde o topo aqui, mais ou menos até o fundo aqui, 28% de dump então conforme eu falei para vocês, eu estou esperando dumps de pelo menos 20, 30% a gente já estava tendo dumps de 5 a 10, pequenos dumps, agora a gente teve um dump de 30% e podem vir dumps maiores ao longo da subida do Bitcoin, então esse é um ponto que eu quero deixar claro para todo mundo aqui eu reforcei no vídeo de ontem, vou reforçar no vídeo de hoje então a pergunta que eu quero responder aqui hoje, basicamente o Bitcoin ele teve esse dump aqui a questão é o seguinte, agora a gente vai ver o Bitcoin aqui fazendo algum tipo de rebote aqui para baixo ou a gente vai então ver o Bitcoin aqui voltando a subir aqui, atingindo níveis acima de 42 mil dólares e tudo vai depender aqui desse ponto aqui pessoal, que eu vou mostrar para você no vídeo, porque realmente esse nível aqui é um nível muito importante, já comentei em outros vídeos do canal mas antes de continuar aqui o vídeo pessoal, não se esqueça aqui de apoiar o canal deixa seu like no vídeo aqui, compartilhe o vídeo com seus amigos se inscreva no canal e ative todas as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do preço do Bitcoin e também de criptomoedas vou falar bastante de altcoins em breve aqui, porque a gente está também aqui com a dominância Bitcoin perdendo força e em breve provavelmente vai haver uma temporada de altcoins aqui muito forte começando então vamos lá aqui pessoal, qual que é o ponto que eu quero entrar aqui nesse vídeo eu já comentei em outro vídeo do canal aqui, que é o famoso rebote do gato morto se o Bitcoin não fechar acima desse nível aqui, a gente pode ver o Bitcoin atingindo níveis bem mais embaixo do que essa região dos 30 mil e 300 dólares por que pessoal? Como funciona o rebote do gato morto? só para mostrar para vocês aqui, basicamente essa aqui é a ideia se o em trade, se o ativo por exemplo, ele não conseguir passar de um certo nível que eu vou mostrar para você qual nível é esse aqui ele pode cair para um nível ainda mais embaixo então o Debt Care Bounce funciona assim basicamente essa aqui é a ideia então o ativo tem que, na retração aqui, passar pelo menos a região dos 50% só que conforme eu comentei nesse vídeo do canal que coloquei sobre rebote do gato morto aqui do Bitcoin para criptomoedas, como a gente tem muita volatilidade eu uso o 68% do Fibonacci porque assim é mais garantido tem muita volatilidade no mercado de criptomoedas então você tem que usar um pouquinho, os parâmetros tem que ser um pouquinho mais espichados porque realmente fica difícil de usar, por exemplo, os mesmos critérios para ações etc então aqui eu estou usando 68% se o Bitcoin não passar esse nível aqui na retração de 68% a gente vai ver o Bitcoin atingindo níveis mais embaixo então vamos dar uma olhadinha aqui e voltar para o gráfico porque eu quero mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso aqui então pegando desde esse topo que o Bitcoin fez puxando aqui uma retração do Fibonacci desse topo aqui que o Bitcoin atingiu no 42 mil dólares até esse fundo aqui na região dos 30 mil e 300 dólares mais ou menos foi 30 mil e 269 aqui mais ou menos a região que o Bitcoin tem a atingir é essa aqui o Bitcoin tem que passar essa região aqui dos 618 61.8%, desculpa falar errado antes e essa região aqui dos 65% seria ideal o Bitcoin passar e confirmar o semanal em cima dessa região porque a gente pode ver então se isso não acontecer pessoal eu vou mostrar na história do Bitcoin quando isso não aconteceu o Bitcoin caiu e caiu muito mais então a gente vai olhar um pouquinho aqui na história do gráfico do Bitcoin para você ter uma noção aqui e essa é uma oportunidade muito boa para quem está fazendo trade aqui se o Bitcoin por exemplo não atingir nessa região e começar a corrigir já provavelmente a gente vai ver um furo e o Seedump aqui vai ser ainda maior então esse é o ponto que eu quero comentar então o Bitcoin precisa fechar o semanal acima dessa região aqui e eu vou mostrar para você por que no vídeo do rebote do gato morto se você quiser ver o vídeo vou deixar de novo aqui o link aqui em cima assista que eu mostrei até um exemplo lá de maio do ano passado que aconteceu exatamente isso isso acontece bastante então isso é um ponto que vários traders estão olhando é um nível aqui que seria muito importante e esse nível está aqui que está na faixa dos 37.500 dólares até aqui a região dos 37.900 dólares então a gente tem aqui nessa região seria muito importante o Bitcoin fechar a semana aqui acima senão a gente pode ver aqui o rebote do gato morto tomando forma e se isso acontecer pessoal vai ser o furo vai ser bem lá embaixo vamos botar aqui um alvo se isso aqui acontecer só para vocês terem uma noção o Bitcoin poderia formar também aqui o pessoal está comentando aqui até o vídeo do Nicolas ele postou um vídeo sobre aqui o ombro cabeça a ombro obviamente que o Bitcoin passou ele já superou aqui essa última ombro aqui mas só para a gente ter uma noção se isso aqui acontecer aqui agora é o padrão mais próximo que a gente tem aqui se isso acontecer pessoal a gente poderia ter esse ombro cabeça a ombro tomando forma seria mais ou menos isso aqui então aqui seria então a cabeça depois a gente teria aqui então outro ombro ombro aqui um pouquinho maior seria mais ou menos isso aqui caso esse padrão aqui se tome forma a gente pode então ver o nível qual que seria o alvo para esse padrão que seria mais ou menos essa medição aqui o Bitcoin poderia buscar então vamos ver qual o nível que ele poderia buscar seria mais ou menos aqui fazendo rompimento aqui para baixo dessa região o Bitcoin poderia buscar aqui por exemplo níveis na região de 17.600 eu acho sinceramente pouco provável mas essa aqui é uma análise gráfica que eu estou mostrando para vocês para vocês ficarem atentos com esses níveis aqui se o Bitcoin começar a cair aqui agora e buscar esse fundo aqui nessa região aqui dos 30 mil dólares de novo e romper para baixo pessoal se preparem que o fundo vai ser muito mais embaixo e por dois motivos por o motivo do ombro cabeça e ombro e também por esse motivo aqui do rebote do gato morto porque isso é uma coisa é algo de trade que todos os trades vão levar em consideração o Bitcoin não rompendo esse nível aqui não fechando o semanal vou mostrar por que o semanal porque se ele romper isso aqui mas não fechar a semana acima a gente vai ver essa correção então vamos fazer uma análise histórica do Bitcoin aqui pessoal, antes de mais nada eu sei que tem muita gente perdida às vezes aqui nos meus vídeos são um pouco às vezes complexos eu tento explicar aqui para o pessoal que tem um pouquinho mais experiência mas se você tem dúvidas em relação aos meus vídeos aqui também eu aconselho você a participar aqui tem os grupos do Telegram também tem um grupo aqui do Discord que eu aconselho você a entrar aqui então o pessoal está trocando várias ideias aqui nos grupos eu quero criar uma comunidade que o pessoal possa trocar ideias sobre altcoins Bitcoin tirar dúvidas em relação aos vídeos aqui também eu estou disposto aqui a conversar com todo mundo também se você tiver perguntas pergunte ali também no grupo vai ser um canal para a gente poder conversar de forma mais rápida e eu participei dois dias atrás ao vivo aqui com o pessoal por voz então tem um chat de voz então eu aconselho você a participar também e se você também for um trader com experiência aqui também eu estou aconselhando várias corretoras para você usar se você opera futuros no Brasil tem a FTX e tem a Binance também que você pode depositar em reais e comprar Bitcoin comprar Bitcoin, altcoins e também se você cadastra aqui na lista de e-mails se você quiser receber novidades eu em breve pretendo começar a enviar análises específicas só para quem está na lista de e-mail então eu vou começar a separar aqui os grupos para incentivar o pessoal para estar no máximo de canais possíveis para a gente poder enviando informações eu quero também inclusive trazer mais gente que participar do canal para a gente trazer tronar esse canal aqui um dos canais os melhores canais de criptomoedas aqui Bitcoin do Brasil esse aqui é o meu objetivo então aqui eu vou voltar na análise histórica do Bitcoin que eu quero mostrar para você aqui vou entrar aqui no gráfico da BLX então aqui a BLX é a história do Bitcoin toda então eu conselho você a dar uma olhada aqui sempre nesse gráfico infelizmente não atualiza em tempo real mas enfim esse gráfico aqui mostra toda a história do Bitcoin olha só pessoal vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu sempre que o Bitcoin faz algum topo aqui um topo como ele fez aqui agora acabou de fazer um topo é muito importante que o Bitcoin ele consiga fechar a semana acima dessa região que eu falei para vocês vamos dar um zoom aqui agora aconteceu em julho desse ano se a gente puxar aqui a retração Fibonacci desse topo aqui até esse fundo o Bitcoin aqui vocês podem ver ele fechou o semanal o fechamento semanal foi aqui abaixo dessa região dos 65 e 68 vou dar um zoom aqui um pouco melhor para a gente poder ver aqui 65 e 68 o Bitcoin não fechou aqui o semanal acima disso e com isso a gente pode ver acontecer aqui na história o Bitcoin simplesmente começou a despencar aqui e agora se a gente voltar aqui um pouquinho mais atrás a gente pode ver o seguinte aqui também aqui a gente teve também nesse outro topo aqui que o Bitcoin fez aqui foi em novembro de 2013 o Bitcoin fez aqui algo bem parecido também então o Bitcoin fez um topo e ele foi aqui pegando desse ponto aqui até esse último fundo vamos pegar aqui que foi esse último fundo esse fundo aqui o Bitcoin o primeiro no dump na outra semana o Bitcoin não conseguiu superar aqui o semanal acima dessa região e com isso a gente viu aqui também de novo o Bitcoin começando a corrigir de forma bem rápida então isso eu quero que você tome muito cuidado o Bitcoin se ele não romper acima dessa região comentei no gráfico aqui acima dos 61.8% 61.8% a gente pode ver uma correção desse tipo aqui mas no fechamento semanal não quer dizer que o diário ele passando a gente vai ver esse tipo de coisa então eu aconselho você ver no fechamento semanal que vai ser no caso mais ou menos domingo nesse domingo que a gente vai ter que ver como vai ser o resultado vamos olhar aqui agora só que um outro ponto aqui em 2017 também um outro ponto que eu não comentei acho que foi esse aqui esse aqui foi em 2017 que eu vi e aqui em 2019 eu comentei errado esse gráfico na verdade aqui em 2019 foi aqui então esse aqui como eu mostrei a gente foi em 2017 e aqui em 2019 também foi parecido Bitcoin ele atingiu esse topo aqui nessa região aqui foi esse topo e depois aqui ele não conseguiu ele romper essa região no fechamento semanal não conseguiu fechar acima dessa região que eu comentei aqui ele até passa ele até passou aqui foi perto de buscar o topo anterior mas ele não rompeu não fechou o semanal acima dessa região então seria muito importante na minha opinião que Bitcoin fechasse o semanal acima dessa região que eu mostrei aqui no gráfico então seria basicamente fazer esse mesmo exercício para agora aqui então a gente teria esse mesmo exercício que eu mostrei o Bitcoin fazer isso aqui então eu teria que pegar aqui na região dos 42 mil dólares e conseguir aqui fechar o semanal acima dessa região aqui que eu mostrei então acima disso aqui senão a gente vai ter caracterizando aqui o rebote do gato morto e se isso acontecer pessoal a gente pode ver então o Bitcoin corrigindo ainda mais para baixo níveis ele poderia testar por exemplo a média a média móvel que eu mostrei no vídeo de ontem lá que está na região dos 21 mil dólares mais ou menos então isso poderia seria um cenário também interessante de você avaliar então eu não estou dizendo que isso vai acontecer aqui o meu papel dos vídeos aqui é mostrar análises para você de cenários obviamente aqui agora eu estou esperando eu entrei comprado quando o Bitcoin rompeu essa região aqui mas eu já tenho um stop loss aqui um pouquinho mais abaixo nessa região então se o Bitcoin conseguir ele não conseguir começar mostrar fraqueza isso aqui eu vou entrar provavelmente com um stop loss aqui agora aqui estou muito ocupado não estou fazendo trade futuros nesse momento para precisar uma relaxada na cabeça mas aqui seria um nível importante pessoal se o Bitcoin romper romper e segurar aqui em cima isso aqui que eu estou acompanhando o Bitcoin começar a romper e segurar nessa região aqui de forma consistente para a gente ver o fechamento da semana e garantir que esse cenário de dead cat bounce e o que aconteceu na história do Bitcoin não ocorra então pessoal esse aqui é o vídeo de hoje não quero estender um pouco mais no vídeo de amanhã eu quero fazer uma análise do Ethereum aqui também e quero começar a falar de Hotcoins porque aqui a gente vê a dominância do Bitcoin a gente teve a dominância do Bitcoin está abaixo desse canal anterior que eu mostrei aqui então esse canal que era uma resistência agora está servindo aqui como um suporte para a dominância do Bitcoin a gente pode ver aqui agora então isso quer dizer que a gente está próximo aqui de o Bitcoin ter uma queda aqui por exemplo aqui inclusive estaria formando mais ou menos esse padrão gráfico aqui ó então aqui a gente poderia estar formando isso aqui e a gente poderia ver isso aqui caindo para essa região aqui dos abaixo dos 17% e a gente começar uma temporada de Hotcoins aqui muito em breve isso que eu quero comentar no próximo vídeo então é isso pessoal a análise de hoje foi basicamente essa não quero aqui tomar o tempo de vocês não se esqueça de participar dos grupos do Telegram Discord vou estar à disposição provavelmente em breve fazer uma outra live com todo mundo para poder conhecer vocês para vocês me conhecerem também e é isso aí pessoal desejo muita sorte para todo mundo sempre invistam com o que vocês podem investir também com muito cuidado trabalhem com o Stop Loss e boa sorte para todo mundo um abraço e é isso aí